Essa repressão já dura décadas e não resolveu nunca nada. Só atrapalha, só gera violência, só gera mortes, principalmente de pessoas negras, só gera gente mais presídio lotado de pessoas por causa de porte de maconha, por causa de tráfico de coisa que muitas vezes não foi julgado, muitas vezes não foi provado porra nenhuma. É uma questão que vai além do cara que quer dar um, dois e fumar. Ela é uma questão econômica, mas não tem porquê não deixar esse produto ser vendido no mercado brasileiro. A gente nunca tinha falado sobre isso ainda, mas você pensa exatamente da mesma maneira que eu e a torcida do Flamengo, do Fluminense. Obrigado. Obrigado.